Olá pessoal, olha só esse jogo aqui Need for Speed No Limits, vamos ver esse game que é demais, vamos abrir ele aqui, olha só Então, dirige de maneira segura, obedeça as normas de trânsito, entendeu? Não vamos seguir de acordo com o simulador 2016, Electronic Arts Então, estou só aguardando aqui abrir o vídeo do game para vocês verem como que ele é Conectando ao servidor Olha só, aqui é o agente Muito bom Muito bom Até os caras da polícia são boníssimos E aí Mais Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.